Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Hoje é sexta-feira, está um tempinho mais agradável aí do que os últimos dias, igual ontem também, estava bem parecido com a data de hoje Acabei de dar um tratinho para eles, esse aí está tomando uma água aí, é o mago Ontem ele enroscou aí com o cinzão, acho que os dois estão bem, já fiz um vídeo no outro canal falando sobre isso Esse aqui é o Wolverine galera, o Carijó, que já é neto de um galo que era meu Inclusive, esse galo que é avô dele, eu tive ele aqui nesse mesmo lugar galera, só não fazia vídeo ainda, mas Antes de eu fazer vídeo para o canal aí, eu criei já há muito tempo aqui nesse mesmo lugar galera Comecei a fazer vídeo aí, depois de um período grande aí, que eu já mexia com as aves aí né galera Alguns ovos aqui, quebraram dois ovos hoje também galera, as galinhas botam nos lugares aí meio estranhos Aí os ovos acabam quebrando Isso acontece Muita galinha botando galera Ontem eu peguei dois trincados também, hoje eu peguei mais dois É uma coisa aí que não tem como evitar né galera, muita galinha, galinha subindo em cima de um ninho da outra, acaba pisando em cima do ovo, quebra A galinha tentando botar dentro do outro ninho de outro também, aí eu tento evitar o máximo que eu consigo né galera O que não dá para fazer, infelizmente, acaba acontecendo aí, o que dá para fazer a gente faz, tentar evitar o máximo De vez em quando eu prendo uma galinha até a outra resolver chocar aí, se decidir, para não ter esses probleminhas aí né De ter várias galinhas no mesmo ninho Aí tá o galo branco né, esse aí é o nevasca Aquele ali é o carijol, o aladim E esse aqui é o galo samurai Essa galinha tá botando galera E ela só anda que esse frangão aí, o Wolverine né, que os dois estavam presos juntos Aí ele também, só fica indo atrás dela Mas ela começou a botar, depois deu umas paradas Agora tá botando de novo São meio Meio parceiro aí os dois Anda junto O Wolverine respeita o mago Tal Lorde galera E a polaca da Lila Essa galinha aqui é uma ótima reprodutora galera, já tem umas 5, 6 gerações de filhos dela E é a que mais reproduz aqui na criação, é essa galinha Ótima galinha Aí tá o King, ali tá o Colorado Aí tá o Sinzão Ali eu coloquei o Leonce agora galera, ali na ponta ali ó E aqui tá o Barbudinho Barbudinho na ágil Perguntaram do granizo Nunca mais vira o granizo O granizo tá por aqui ainda galera Tá preso, mas tá aqui O granizo tá aqui Aqui eu prendi o tocho Aqui embaixo tá o pintadinho Ali tá o frangão Caraca galera Aquele ali vai dar um galo grande Cada dia mais despichando mais Aquele que tá beliscando a longa Esse dia ele tava meio mantando Acho que ele pulou de mau jeito de algum lugar galera Mas tá melhor já Quem tá cantando aqui agora é o relâmpago galera Esse cantinho que vocês estão ouvindo aí é o relâmpago Cantou de novo Esse aqui é o bruxo Franguinho novinho Nasceu na chocadeira aí Aí ele anda com as franguinhas pretas aí São irmãs deles Chocadeira né Essa daqui Aquela ali Tem mais uma Eles também só andam meio junto aí galera Bem acostumado mesmo Inclusive Essas duas dormem junto com ele E a outra dorme Um pouquinho mais baixa ali E aí tá o relâmpago cantando E aí tá o relâmpago cantando Tão branco E ali tá o Batman Um abraço para o Ronaldo Aparecido Um abraço para o Hudson de Minas Gerais Um abraço para o canal do Neneco Mineirinho lá de Ceilândia também Lá de Brasília Aí o príncipe aí galera O príncipe faz tempo que ele não sai também né Hoje eu vou estar soltando ele aí Para dar uma andada Ali tá o Brutus Brutus que se sair os pintinhos da polaca Que tá chocando galera Vai ser filhos dele né Ele tá cruzando ela E a Marron também A Marronzona começou a botar aí Botou alguns ovos Quebrou alguns E tá guardado lá Vamos ver o que eu faço Com eles Esse aqui é o Milionários galera Essa daqui é a outra Das três pretinhas galera Tá cantando pra botar Acho que ela já vai botar já Franguinha aí Vamos ver Essa daqui é uma polacinha Filha da Dalila também Esse aqui também é filho da Dalila galera Só que ele é de Uma outra geração né Diferente Esse aqui é o Canelinha Branca Franguinha aqui era para ter mais dois irmãos Do mesmo tamanho dele galera Pescoço pelado Mas quando eu trouxe a galinha Sumiu dois O gato pegou Felizmente ficou só Esse daí Tem gente que chama de Bico de louça Canela Branca Outros nomes aí E aí tá o Sansão Ali no fundo Tá o colorado Aquele ali Que ainda não consegui ver O canto dele galera Não cantou ainda Mas eu creio Que não vai demorar muito Esse franguinha aqui Já cantou já Mas canta muito pouquinho Esse daqui galera Esse aqui é o Coringa Inclusive ele é irmão Daquela pintadinha ali Que tá perto dele E esse é o Zorro Que ele lá Respeitou esse daqui galera Esse aqui põe o respeito nele Esse aqui já tá cantando E aquele lá não canta ainda E eles são irmãos São filhos do colorau Também com a polaca da Lila E aqui tá a bola galera Ó o Pirata Essa galinha aí eu prendi Porque ela tava invadindo Um das outras Pra botar Beleza galera Vou me despedindo por aqui Um ótimo final de semana Pra todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe A criação de vocês E até o próximo vídeo galera Tá bom? Tchau Tchau Tchau